Olá, bom dia. Mais um dia, mais uma caminhada. Hoje já não está tanto fresco, tão fresco, mas ainda continua fresquinho. Mas está aquele fresquinho bom em que a gente sente de entrar pelas narinas e faz bem. Faz muito bem, é muito bom. Eu hoje apetece-me provocar-te. E quando eu digo que sou um provocador, é um provocador de vida. Eu não estou aqui a provocar-te para te humilhar ou para te criticar ou para te julgar. Não, eu estou aqui para te provocar, para viver. Aqueles que têm uma vida que se sentem bem, está tudo bem, à partida está tudo bem. Mas este vídeo é para aqueles que sofrem emocionalmente. Para aqueles que estão a viver uma vida que não é a vida que querem. Para aqueles que estão acomodados. Para aqueles que estão perdidos. A pergunta que eu faço é... Como é que tu te vês daqui a cinco anos? Onde é que tu esperas estar daqui a cinco anos se tu não mudares nada? Se tu te iludires, se tu te enganares a dizer que vais fazer isto um dia, que a sorte vai mudar, que... A vida constrói-se e constrói-se como? Com atitudes. A tua vida é feita com as tuas escolhas. E as escolhas implicam exatamente atitudes. Como é que tu te vês daqui a cinco anos? Tenta fazer-se esse exercício. Eu estou a sofrer. Eu tenho uma vida que não gosto. Eu estou numa relação que eu não gosto. Eu estou num emprego que eu não gosto. Eu tenho 50, 40, 60 anos. Se eu não fizer nada, como é que eu vou estar daqui a cinco anos? Pensa. Pensa. Porque, sabes, cinco anos passa tão rápido. Mas tão rápido. E quanto mais a idade avança, pá, mais rápido passa. O tempo é igual. A tua noção de como vives a vida, o desperdício de vida, é que faz com que ela passa mais depressa. Em oposto, quando vives a vida intensamente, ela passa também depressa. Mas, porra, vale a pena. Então a frase de hoje é Não viver também mata. Eu repito. Não viver também mata. E é exatamente isso. Quando nós não vivemos a vida que era suposto estarmos a viver, estamos a morrer aos poucos. Por isso é que quando te faço a pergunta Como é que tu te vês daqui a cinco anos? Provavelmente estarás mais morto. Porque é suposto tu vives a tua vida intensamente. É suposto tu não te acomodares àquilo que não te diz nada. É suposto tu agarrares a vida pelas mãos, tomares decisões, mudares o que tiveres que mudar, deixar para trás quem tiveres que deixar e seguir em frente. Porque tu és a pessoa mais importante deste mundo. E tu não tens a capacidade de estar a entender isso. Não acreditas nisso. Como é que tu vais construir uma vida? Como é que vais fazer uma vida, ter uma vida feliz? se tu não acreditas em ti, pá. Não viver também mata. E se tu não estás a viver, estás a morrer. Claro que nós todos vamos morrer. É pá, mas morrer em vida é das piores coisas que pode haver. E se tu sentes que estás a morrer em vida, pá, diz basta, para. Meste. Sente o que é que tu queres. Ganha a coragem para fazer essas mudanças. Porque senão, nada vai mudar. Daqui a cinco anos vai estar pior ainda. Pior no teu emprego. Se calhar foste despedido. Pior na tua relação. Se calhar foste traído. Pá, porquê? Porque tu não olhaste aos sinais. Tu não pensaste ah, isto vai ser assim a vida toda. Não, não vai. Vai! Se tu não tomas uma atitude a tua vida não muda. É a vida que te muda. E quando ela te muda ela não te dá o que tu queres. Ela dá o que tu precisas. E quando a vida te dá o que tu precisas às vezes é duro. Às vezes é terrível. E tu vitimizas-te. Por isso não viver também mata. Então vê se tens um bocadinho mais de juízo na tua vida. Não desperdices a tua vida. Não desperdices tempo de vida. Agarra a vida. Faz uma lista das coisas que tu realmente queres para a tua vida. E as coisas que tu não queres na tua vida e estão lá é pá e começa a mudar. Porque se tu não mudares tu morres mais rápido. Infelizmente. Um grande abraço. Hoje é domingo. Como dizia a minha avó. Hoje é domingo. Toca o sino. O sino é douro. Mata o touro. O touro é valente. Mata a gente. A gente é fraquinha. Mata uma galinha para a nossa barriguinha. Fiquem bem. Cuidem-se. A vida é maravilhosa. Um grande abraço.